Chave no contato Entendeu Novinha, zero Leilão ela era Foi fitadada, entendeu Todas do mesmo modelo Frontier 2019 Diesel, todas elas Por dentro dela Ó Nós tá com a concessionária aqui na mata Aqui ó Ó Ó Nós tá com quatro aqui ó Entendeu Tá meio suja O que tá ligado né O canal que nós deixamos é bem escondido Mas Zeras